Esses são alguns dos animes mais bizarros que você vai ouvir na sua vida Parte 1 Antes, não esquece de deixar seu follow Falta menos de 30 mil pessoas Pra gente bater a nossa meta de 200 mil seguidores Vocês podem fazer parte disso Vamos pro vídeo Primeiro anime se chama Punchline Nesse anime, o protagonista é um espírito Que tem que proteger 4 garotas Mas, se ele ver duas calcinhas em ordem seguida O mundo é destruído por um meteoro Segundo anime Makura no Danchi Esse aqui é um anime totalmente de primeira pessoa É como se você fosse o protagonista E fica o episódio inteiro ouvindo um cara aleatório falar O anime não tem música, não tem efeitos sonoros Cada episódio é um cara diferente Ele parece um anime de terapia, sabe? Sei lá, pra pessoas que tem insônia, não sei E o terceiro pra fechar essa parte 1 com chave de ouro Esse anime se chama Bobobô, Bobobô Foi mal galera, faltou um bo no título Na verdade é Bobobô, Bobobô É um anime cujo personagem principal é um herói Tem a habilidade de controlar os cabelos do nariz E ele luta contra um grupo de vilões Que quer fazer todo mundo na terra ficar careca E aí E aí E aí E aí